Tá se arrumando desse jeito pra quê? Eu vou trabalhar? É, eu sei que você vai trabalhar. Parece que tá indo pra outro lugar. Como assim, Flávio? Não você tá tirando essas coisas? Pra que se arrumar desse jeito só pra ir trabalhar? Flávio, eu trabalho no escritório, eu preciso estar arrumada. Aham, sei. Para com essa ciumeira, meu Deus. Tá ficando muito chato, sabia? Não tô aguentando mais. Flávio, o que parece é que você tá se arrumando é pra outra pessoa, não pra ir trabalhar. Olha só, você me respeita, tá bom? Porque eu não sou qualquer uma, não. Quem tem que respeitar aqui é você, tá? Não esquece que você tem marido, viu? Nem pra sair comigo você se arruma desse jeito. Dá licença que eu tô atrasada. Por que você fecheu os computadores? O que você tá escondendo? Hein? Deixa eu ver esse negócio aqui. Flávio, eu só terminei de trabalhar. Por isso que eu fechei o computador. Pare com isso. Ah, agora você tá trabalhando em casa. Aqui não é lugar de trabalhar. Você sabe que eu preciso trabalhar em casa também. Para com essa ignorância, meu Deus. Essa ciumeira, eu não aguento mais, Flávio. Eu ciumento? É o dia inteiro. Parece um agente do FBI que fica me investigando. Você quer ver o que eu tô fazendo? Vê, então. Eu ciumento? Você é minha esposa. Você me deve satisfação. Fica se arrumando, tanto pra ir trabalhar. Ó, tô de olho em você, viu? Como que eu não vou suspeitar? Eu chego aqui, você fecha o computador bem na hora. Sem contar que eu fico vendo você passando batom demais, perfume pra ir trabalhar. Tô de olho, tô de olho. Não se ligue, não. Eu vou te levar no teu serviço hoje. Mas eu já chamei o carro de aplicativo, já tá chegando, não precisa. Cancela. O que você tá pensando, Flávio? Eu não tô pensando nada, só tô dizendo que eu vou te levar no teu serviço. Por quê? Tem algum problema? Você nunca me leva, agora você quer me levar. Tem algum problema? Tudo bem, eu cancelo. Hum. Chefe, desculpa, eu já tô aqui na frente, mas vai ser rápido. É que houve um imprevisto, mas eu já tô chegando. Eu tô indo, eu tô indo, calma. Meu Deus, a senhora... Júlio, Júlio, espera. Eu tô chegando, chefe, tá bom? Oi, tudo bem? Bom, guerreiro, beleza? E daí? Bom? Júlio, eu preciso de um favorzão. Você consegue abrir a sala pra mim? Eu tô super atrasada, mas você tem que correr. Pode deixar que eu abro, pode deixar, eu faço o favor. Fica tranquilo, se você precisar, é só falar, tá bom? Obrigada, Júlio. Nossa, vai quebrar um galo. Eu vou lá, tá bom. Se você precisar, ó. Tá bom. Falou. Fecha essa porta aí agora. O que que é isso, Flávio? Você tá maluco? Eu que te pergunto, o que que é isso? Que intimidade é essa que você tem com esse cara aí? Que negócio é esse? Meu Deus, Flávio, é meu trabalho. Eu só tava pedindo pra ele abrir pra mim ali. Qual que é o seu problema? Você tá maluco? Que trabalho, o quê? Você já vai entrar e tem que ficar pedindo favor pra ele? Você já vai entrar lá dentro e tem que ficar falando com ele desse jeito, assim? Hein? Ô, Flávio, você já tá passando os limites. O que que você tem na sua cabeça? Olha, é o seguinte. Onde que eu coloco esse carro lá dentro? Aonde? Fala pra mim, porque eu vou entrar lá e você vai pedir demissão agora. Eu não vou pedir demissão, Flávio. Vai pedir sim. Você tá maluco? Eu não quero mais você trabalhando dentro dessa empresa. Eu não vou pedir demissão. Vai sim. Você vai embora. Eu não quero você mais trabalhando aqui dentro. Eu vou pro meu trabalho. Você não vai, não. Flávio, para com isso, Flávio. Eu vou sair. Fecha essa portinha, eu vou tocar. Flávio, para com isso. Eu vou... Meu moço. Flávio, você tá maluco, Flávio. Para com isso. Ok. Vai. Você se soltou. Aí. O que tá acontecendo aqui? Você que é o chefe dela? Eu mesmo. Por quê? Qual que é o problema? Ele... O problema é que você vai mandar ela embora agora. Vai. Esprende ela. Meu Deus, eu quero que eu não pudesse tudo isso. Eu não quero saber. Você vai ser nesse lugar. Eu não vou. Vai. Eu só vou repetir a Maria se ela vim conversar comigo. Exatamente. Você tá achando que você tá na tua casa, rapaz? Olha, não interessa. Pede então demissão. Vai. Pede demissão pra ele. Você sabe que me desculpa. Hoje o meu marido tá falando do controle. Me desculpa. Não. Pelo amor de Deus. Você não vai ter nada mais que cedo isso aí. Espera aí. Me desculpa, tá? Eu vou também. A gente se resolve. A mãe não volta. Você não vai repetir demissão pra ela. Eu vou pedir demissão. Maria. Tenha calma. Vai lá. Descansa. Vai a gente conversa. Ela não fica mais nesse lugar, não. Vai mandar a lei falar. Vai. Vem cá, não. Olha isso. Eu demissino pra agora que eu fiz. Pelo amor de Deus. Não vai ficar brava, não. Olha aqui. Você devia ter feito o que eu falei. Eu tô cansada. Você vai pedir demissão naquele lugar. E pronto. Flávio, eu não vou pedir demissão nenhuma. Meu Deus, Flávio. O que que passa na sua cabeça? Você acha que eu sou sua propriedade? É isso. Não vem com esse papinho. Se coloca no meu lugar, Flávio. Se coloca no meu lugar. Que ridículo. Eu chegar lá na sua chefe e falar que você vai pedir demissão fazendo você passar vergonha. É isso que você quer? Olha aqui, Maria. Se coloca no meu lugar. Maria. Não vem com esse papinho de propriedade, não sei o que. A gente é casado. Tá entendendo? Eu não acho certo. Você se arrumar tanto pra ir trabalhar naquele lugar. Depois do que eu vi ainda, você fica de papinho com aqueles caras lá. Eu sei. Eu sei. Você não é minha propriedade, mas você é minha mulher. Chega. Eu não suporto mais uma coisa dessa. Eu vou ser sincera pra você, Flávio. Eu tô cansada. E pra mim, eu acho que não dá mais. Eu acho que você nasceu pra ficar sozinho. Não nasceu pra ser casado. Porque você tem um espírito controlador. Uma ciumeira que eu não entendo. Você nem parece que é cristão. Nem parece que serve Deus. Porque você faz totalmente ao contrário, Flávio. Maria. Não, Flávio. Eu tô cansada. Se coloca no meu lugar, chega. Eu não vou mais suportar uma coisa dessa. De onde você tira essas pilhas da sua cabeça? Eu quero ser feliz, Flávio. Eu quero poder me arrumar. Eu quero poder, sabe, colocar a roupa que eu quero. E você não tem confiança em mim? Maria, eu só queria que você me compreendesse. Como que eu fico aqui sabendo que tem um monte de homem lá olhando pra você tão perfumada, arrumada, sabe? Eu acho que nem precisava você trabalhar porque eu consigo sustentar. Quando a gente namorava, Flávio, eu falei pra você que eu nunca ia ficar em casa e que eu ia trabalhar. Porque eu sou formada pra isso. Pra trabalhar. Por que você não troca de emprego? Chega, chega. Você vai ficar sozinho. Porque segunda-feira eu vou no advogado e pra mim chega. Calma, mãe. Não é bem assim também. Não dá. Você não precisa falar de separação. Olha aqui, Flávio. Eu vou ser muda até essa semana ou pra mim acabou. Pra mim chega. Eu só queria... Eu não quero mais ficar com uma pessoa que é doente mental. Eu quero ser feliz. Eu acho que você quer que eu me separe de você e case com outra pessoa. É isso que você quer. Claro que não, Maria. Escuta o que eu tô falando. Ou você muda ou chega. Chega. Maria, espera. Vamos conversar direito. Maria, calma. Volta aqui. Vamos conversar, Maria. A Annice. Oi. 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 E eu sou de ti. Tudo 저. Eu sou de ti. Eu sou de ti. Eu sou de ti. Amém. 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 Oh, meu Deus. Não sei mais o que fazer. A minha esposa só quer ser feliz. Tem como mudar um homem como eu? Me ajuda porque não sei mais o que fazer, não. A minha natureza é assim. Quando eu vi, já foi. Mas eu não quero perder o meu casamento, não. Me ajuda. O que eu devo fazer, Zeus? Eu sei que de nada vai adiantar eu orar se eu não mudasse. Mas eu não consigo fazer isso sozinho. Deus, eu sei que de nada vai adiantar eu orar se eu não mudar. Mas eu não consigo fazer isso sozinho. Me ajuda. Me perdoa pelo que eu fiz e o que eu tenho feito com a minha esposa. Eu não quero perder o meu casamento. Me ajuda, Senhor. Por favor. Se o Senhor me ouve e se o Senhor me entende mesmo, Tu sabes o quão difícil isso tem sido pra mim. Segurar esse ciúme ardente que tenho. Por favor, me ajuda, Senhor. Me ajuda. Não deixa eu perder o meu casamento. Me ajuda, Senhor. Eu não quero ser assim. Eu não quero ser assim. Eu estou aqui, Senhor, orando. Porque... Eu não quero... Eu não quero que as pessoas pensem isso de mim e que minha esposa sofra. Ela só quer ser feliz. Por favor, não deixa eu matar o coração dela, o sentimento, o amor que ela tem por mim. Por favor, Senhor. Eu te peço, eu te imploro. Me ajuda. Oi, Joana. Oi. Que que foi? Que história é essa aí pra você ficar de papo bem furado com o vizinho aí? Você acha que eu não vi, não? Nossa, ele tava falando da mãe dele que tá joelhante. Não me interessa o que ele tava falando. Você tem que se dar o respeito. Mas você é louco, amigo. Você não vai mudar nunca desse ciúme idiota que você tem? Pra que isso? Fica de papinho furado aí pra você ver com esses machos aí. Vê se eu fico conversando com mulher por aí. Nossa. Como que você não muda mesmo? O teu vinho tá escutando tudo ali que você tá falando, tá? Olha aí o pai. E é pra ele ouvir mesmo. Porque ele vai ser igual a mim. Ele vai ser macho. Ele não vai ser... Mordomo de mulher nenhuma, não. Ele que vai mandar as mulheres. Nossa. Eu mando em você. E eu não quero ouvir você de papo furado com outro homem, não. Mas ele vai acabar mesmo, né? Meu filho não vai ser igual a você. Eu não quero ouvir mais nenhuma palavra. Já chega. Para de ser louco, homem. Imagina, você não pode ouvir nada, não. Como você tá vendo? Sim. Mostra dada de... Bom... Tchau. Tchau. Meu Flávio, eu tô decidida e eu vou embora hoje mesmo dessa casa. É isso. Antes de você tomar essa atitude, deixa eu te explicar uma coisa. Eu tive um sonho essa noite e eu acho que foi uma resposta de Deus, porque eu orei. Orei pra Ele me ajudar, sabe? Mudar o meu jeito. E nesse sonho, eu fui levado lá no passado, quando eu era criança. E eu revi o meu pai fazendo tudo o que ele fez com a minha mãe. Ele era carrasco, grosso, sem contar que tinha um ciúme extremo dela. E ele jogou maldição em mim, dizendo que eu seria igual a ele. Que eu mandaria na mulher, que eu teria que ser desse jeito, sabe? Que eu não seria mordom de mulher. Enfim, eu acho que é uma maldição hereditária que me seguiu, sabe? E eu tô orando pra Deus me mudar, porque não é fácil. Mas mesmo você vendo tudo que sua mãe passou, você ainda fez igual o seu pai? É que quando eu percebo, já foi, sabe? É uma coisa meio que natural, mas isso pode ser natural. Tem que mudar e é só Deus pra me mudar. Não pode mesmo, porque eu não vou aceitar isso. Então... Ou você muda, Flávio. Ou a sua vida pode se destruir por completo. Então me dá mais uma chance, por favor, antes de você tomar essa decisão. Eu prometo pra você que eu vou me esforçar o meu máximo pra mudar. Quem me garante isso? É Deus que te garante, porque senão ele não teria falado comigo nesse sonho. Sabe, eu quebrei meu coração na oração. Falei a verdade pra Deus e... Eu consigo ver que você não tá feliz comigo e não é isso que eu quero. Então me desculpa por tudo que eu fiz e me dá outra chance. Eu vou te dar mais uma chance. A segunda chance. Mas não vai ter a terceira, Flávio. Você entendeu? Entendi. Obrigado. Eu espero que você mude mesmo, de todo meu coração. Porque eu amo você. E eu não fiz aquela promessa no altar à toa. Tá. Coloca essa blusa aqui, porque ela te deixa muito linda. E também combina com a sua roupa. É verdade, combina mesmo. Tá. Você não vai passar também o seu batom, só um pouquinho? Vou sim. Amor, tô muito feliz que você tá mudando, sabia? É sério? Sim. Você vai ver que o nosso casamento vai ser muito mais feliz daqui pra frente. Eu só tô conseguindo porque Deus é misericordioso. É verdade. E o nosso casamento já está sendo melhor. É verdade, amor. Te amo. Também te amo. Agora eu vou trabalhar, tá bom? Tá. Nunca deixe os maus exemplos mancharem o seu relacionamento. Tem muita gente infeliz no casamento porque nunca abriu mão e até se orgulha de ser assim. Casamento é parceria. Não controle um sobre o outro. Casamento é reciprocidade e não domínio. Pra você ter um casamento estruturado e abençoado, tenha em mente isso. Que sempre será uma regra. Ceder pra manter. Recuar pra avançar. E se estiver difícil demais, é só você lançar o seu fardo pra Jesus que Ele alivia pra você. Tchau, tchau.